Estamos aqui, tem o portão lá, acho que tá fechado com cadeado agora, viu? Tava aberto antigamente, tá fechado também? Tá aberto? Cuidado aqui. Tá tirando foto de lá, de lá. Tinha que passar pra lá. Rapaz. Essa é a escola, hein? Tá com as vacas, hein? Tem vaca aí dentro. Ó, cuidado com cobra. Por aqui, Paulo. Tem vaca aí dentro, senhor. Fechado aí, pai. O jardim tá fechado. Rapaz, desmancharam o telhado. Até quando eu... É, até por tempo que eu não vim... Olha os banheiros, senhor. Vim, tem que ter os banheiros. Olha os banheiros aqui, bagaceiro. Rapaz. Pra lá, hein? Me veem. É, é. É.